Olá amigos do canal, Ilha da Magia, esse é o apelido carinhoso que Florianópolis em Santa Catarina, recebe de moradores e visitantes. E sim, este lugar é uma verdadeira magia. Com muitas atividades em meio à natureza, ótimas baladas, restaurantes e hotéis, visitar Florianópolis, a capital catarinense, é sempre uma boa pedida. Um passeio que muita gente faz e que vamos recomendar hoje para você, é conhecer a Praia da Joaquina e suas maravilhosas dunas. Acompanhe nossa viagem. Distante apenas 18 quilômetros do centro de Florianópolis, o trajeto é feito em dias de bom trânsito em apenas 40 minutos. Acompanhe nossa viagem. A denominação da Praia da Joaquina é bastante recente e surgiu apenas após o ano de 1975. Até então ela era conhecida apenas como Praia do Campeche, já que toda a orla é uma só praia até o Morro das Pedras. Os limites do Campeche para Joaquina têm apoio apenas nos usos populares, pois não existe nenhum acidente geográfico que separe as duas praias. A Praia da Joaquina tem seu início no final da Praia do Campeche ao sul, não havendo um marco geográfico tornando-se por isso a Lagoinha Pequena como o único indicativo dessa divisão. Ela termina na Ponta do Retiro ou Ponta das Pedras, uma aglomeração de rochas que existem no seu canto norte. Até o ano de 1952, a Joaquina também era chamada de Praia do Mar Grosso e era tida como a praia mais perigosa da ilha de Santa Catarina, pois ali ocorriam todos os anos inúmeros afogamentos. A Joaquina pertence ao conjunto da Lagoa da Conceição e possui uma moderna infraestrutura com hotéis, restaurantes, estacionamentos, quadras para esporte, enfim, todo o necessário para o desenvolvimento do lazer, dos esportes e dos serviços do balneário. Joaquina é a denominação conhecida internacionalmente após a praia ter sediado nos anos 70 inúmeros campeonatos mundiais de surf. Esse nome tem a sua origem atribuída ao nome de uma senhora, muito conhecida na região, proprietária de um enorme terreno junto à praia, próximo à Ponta do Retiro. É uma praia oceânica, de areias claras e finas, ondas largas e fortes, e com muito repuxo, sendo assim muito perigosa na chamada região de arrebentação das ondas. Como uma praia de cunho esportivo, a Joaquina é uma das mais badaladas de toda a ilha de Santa Catarina. Sua extensão é de aproximadamente 3 quilômetros e a sua largura varia entre 8 e 70 metros. Antigamente, uma praia exclusivamente voltada para a pesca transformou-se no presente em uma praia de turismo, esporte e lazer. Dona de uma beleza esfuziante, é a praia preferida para as competições internacionais do centro. Dona de uma beleza esfuziante, é a praia preferida para as competições internacionais. Dona de uma beleza esfuziante, é a praia preferida para as competições internacionais do centro. A partir do momento que você chega ao topo das montanhas de areia, saiba que você vai encontrar cenários lindos em todas as direções que olharam. O mar de um lado e a lagoa da Conceição do outro. A vegetação rasteira mais à frente e uma infinidade de areia clara e fina estendem-se diante dos seus olhos, parecendo um grande lençol ondulado perfeito para registrar suas melhores imagens. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Para torná-la ainda mais singular, na Praia da Joaquina é que foi criado o Surf sobre as Ondas, Sandbird, uma inovação inteligente e criativa que monopoliza as atenções da juventude. Fazer sandbird e skibunda são as atividades principais nas dunas da Joaquina. Adultos e crianças se divertem nas descidas, que em alguns pontos são bem velozes, mas é tudo muito bem seguro. E existem outras coisas para se fazer na região. Curtir a praia e o sol ainda é a principal atividade dos turistas. O mar não é dos mais amigáveis, já que apresenta um das fortes na maior parte do tempo. Mas basta escolher uma área segura para tomar um banho de mar e tirar boa parte da areia do corpo. Bem do lado norte da praia, temos a Ponta da Pedra, um lugar muito bonito para tirar fotos. Suba com cuidado esses costões, pois eles não chegam a ser lisos, mas é bom ficar atento para evitar escorregões. A maioria das pessoas fica nessa lateral esquerda da praia, que conta com toda uma infraestrutura muito boa com banheiros, duchas e grande oferta de restaurantes. Na praia propriamente dita, você não encontrará aqueles quiosques e barracas que estamos acostumados a ver na maioria dos locais. São restaurantes bem estruturados, alguns inclusive disponibilizando mesas e cadeiras e guarda-sóis na areia para os seus clientes. Dá para passar o dia inteiro tranquilamente na Praia da Joaquina, porque lá você encontra de tudo. O tempo de distância das dunas e a praia é de apenas 10 minutinhos até, bem tranquilo para se fazer. Já mais à direita da praia, para o lado sul, você não vai encontrar restaurantes ou qualquer infraestrutura turística. Essa é uma área mais dominada pelos surfistas, que rasgam as ondas com suas pranchas e rendem belos espetáculos. Música 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 Muito obrigado por acompanhar a nossa viagem por todo o litoral brasileiro, o Oiapoque ao Chuí. Música Música mn Música 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 nossa viagem inscreva-se em nosso canal e se gostou deixe o seu like para nos ajudar até a próxima E aí